o mano fica até o final desse vídeo mano que eu vou te dar três dicas matador aí para você tá esticando a sua barba salve meu camarada bem-vindo a mais um vídeozinho aqui no canal peço aí para você chegar se inscrevendo já deixar um like já vou te passar três dicas aqui que é importante isso mas no vídeo cara eu vou te passar uma dica de ouro aí que vai ser a quarta que vai separar você tem aquele programa que tá querendo procurando barba se você tá aí procurando exercício produto para barba montar crescer sua barba sem gastar muito beleza fica até o final que eu vou te falar porque eu usei que eu vou dar uma foto do meu antes para você ver como é que tá agora beleza daí eu vou passar agora os exercícios que eu uso diariamente para manter uma barba esticando cada vez mais ela de forma natural beleza primeira coisa que eu faço no banho no banho que a gente faz a gente compra um shampoo próprio para barba você pode comprar em qualquer lugar que você quiser eu vou deixar aqui na descrição o link de um produto que eu uso o shampoo para barba beleza eu vou deixar na descrição do vídeo se você quiser tá conferindo mas você pode comprar em qualquer lugar esse produto beleza shampoo para barba não usa para cabelo e o ph é diferente isso pode trazer os problemas para o rosto ou cravos esse tipo de coisa então o primeiro exercício que eu faço no banho passou o shampoo vamos ó massagear bem desse jeito e puxando porque você vai remover os pelos que estão soltos estão mortos e o seu corpo vai entender cara que você tem que produzir mais pelos aquele do local e os pelos que já estão ali firmes eles vão produzir mais foi como escapilar para você tá crescendo a barba enchendo ela vendo como ela tá bem cheia eu tô indo para dormir já pegou tanta sujeira do dia daqui a pouco eu vou tomar um banho é tipo de sujeira e mesmo assim tá bem cheio tá bem parente né a segunda dica importante você tem que ter isso aqui ó ó porque cara durante o dia por ele ia ver se dorme acorda é sua barba toda embarassada toda cheio de cabelo você tem cachorro em casa tipo de coisa fica cheio de coisa e você precisa tá fazendo isso porque também higiene entendeu as vezes a comida esse tipo de coisa você tá sempre que ó como é que tá embarassado sempre que tá desembaraçando né e vocês fazem isso aí qualquer hora a gente tá na rua de no ônibus cara você tira o pente da mochila pode ser um pente normal mas é mais bonito ter um pente desse cabelo para ficar na bolsinha pequeno também encaixa na sua mão você pega ali fica assim ó fica até mais bonita pessoa não vai nem achar feio porque você pega um pente de cabelo para ficar na rua assim o pente de cabelo estima de dente muito pequenininho esse aqui tem maior então ele vai até o final e você puxa para baixo até o final para baixo é isso aí eu gosto também importante beleza como é que fica bem mais aparente você é um modelo aí terceira dica cara vocês têm que usar aí um ser ou pode ser um balme também também vou deixar na descrição também cara para vocês que não tem loja perto pode ser qualquer tipo de balme para barba ou ser mas se você não tem esse tipo de coisa perto da sua casa é longe de tudo ou não quer ficar procurando eu vou deixar o link aqui vocês comprar online beleza é o que eu compro que eu utilizo tá vendo vou mostrar aqui para vocês como que usa é simples cara aqui é tipo que o spray não só que ele não vai ser espirrando ele é um gel que você passa assim aí já sai em sua mão um pouquinho só um pouquinho você espera bem assim na conta dos dedos isso aí você faz antes de dormir e quando for acordar e você começa a passar a esfregar puxando o dedo isso aqui que vai estimular da mesma forma do banho vai estimular os seus pelos a esticarem para fora da raiz entendeu e quanto mais você faz isso mas o seu corpo o seu cérebro manda mensagem do corpo entendendo que você tem que produzir mais cabelo então ele vai pegar a parte da sua alimentação que é importante alimentação também para tá produzindo pelo aonde você está estimulando isso se você não tem barba nenhuma ou você tem aquela barba ralada aquela barba meio falhada ligado vou deixar aqui na descrição o produto que eu usei durante dois meses eu usei dois meses só mano porque eu que pareça eu já tentei minoxidil um montão de coisa mas a barba tipo assim parava de usar não tinha dinheiro a barba caía ficava falhada que tinha que ficar ano todo ano mês após mês anos após anos passando o gelzinho aqueles botas no rosto e eu não gostava disso e pesquisando cara eu vi no site gringo que tinha um minoxidil kirkland que é produzido no canadá e eu pedi para importar entendeu mas depois eu descobri que aqui no brasil também tem eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês para ver se que estão aí que eu usei em cápsulas então tudo em cápsulas o corpo absorve melhor entendeu tratamento em cápsulas fica assim você utiliza você não precisa depois utilizar mais você já tratou entendeu seu corpo já absorveu entendeu agora esses que você tem que passar gelzinho no rosto é gotinhas isso aí provisórica é como se fosse isso aqui ó tá vendo daqui é ó eu passei para dormir amanhã vai estar tudo ressecado porque cara travesseiro cama entendeu eu tenho cachorro em casa espelho gruda vai ficar tudo encrostado de novo tem que tomar banho e passar novamente entendeu é como se fosse isso então tudo para ganhar de pressa para ganhar dinheiro em cima da gente eles fazem esse tipo de produto pra gente tá sempre que ficar comprando e dando dinheiro pra eles então lá fora eu descobri esse produto eu pedi pra importar aí depois meus amigos quiseram eu falei vou importar pesquisando eu achei que no brasil o pessoal que importa de lá e vende aqui sai até mais em conta porque eles pegam em lote então a gente não vai pagar a taxação que a gente pagaria lá para alfândega e eu vou deixar o link aqui na descrição vai estar escrito como fica no original e vocês cliquem aí dá uma olhada lá no site se for realmente vocês querem só comprar aí vou deixar os outros produtos também que eu utilizo o pente vocês procurem por aí porque eu não tem como um pouco não tem que comprar um pente online então frente vocês procuram ali um certo também se vocês querem procurar um balne então o vídeo foi esse um ano espero que tenham gostado deixa um like para ajudar beleza eu vou fazer mais vídeos assim para ajudar vocês aí com a barba maneira outro tipo de dica também para vocês estarem envolvendo aí então o vídeo foi esse aí vou indo nessa fiquem com deus e falow